Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. Aprender de forma simples como desenhar de forma profissional do zero. O link está aqui na descrição. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todas estejam muito bem. Mais um vídeo de SBS. Perguntas feitas por vocês, meus caros amigos, respondendo. Por que não tem gabarito nenhum para responder essas perguntas malucas e cada vez mais difíceis? Enquanto você assistir esse vídeo, uma nova rodada já está aberta. Então deixe a sua pergunta, vai lá na comunidade do canal. É só clicar no nome do canal, aba comunidade. Vai ter lá um campo para você deixar a sua pergunta. Ou tem o primeiro link fixado aqui no comentário. Ou então vai lá no meu Instagram, arroba canal.hq e manda um direct, uma mensagem com a sua hashtag SBS. Se você não colocar essa hashtag, eu vou te responder por lá mesmo, tá bom? Então mandem a sua pergunta lá. E antes de eu começar, eu queria perguntar para vocês uma coisa que eu acho que talvez faça até sentido. Porque tem muita pergunta chegando. Esse vídeo aqui teve quase mil perguntas. E eu queria perguntar se vocês querem que esse vídeo se torne semanalmente. Eu faço a cada 15 dias, ou seja, duas semanas para soltar um vídeo para matar todas essas dúvidas de vocês. Se vocês quiserem, deixe aqui embaixo, por favor, aqui nos comentários para eu saber mais ou menos como é que fica essa dinâmica. E a gente começa a fazer esse vídeo de SBS uma vez por semana, tá bom? Então bora lá. Se você chegou aqui no canal agora, se inscreve e ativa o sininho. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se vocês caíssem nas mãos de pessoas erradas. Eu acho que sim, faz todo sentido que temos fragmentos e partes do diário que estão escritas na mesma língua dos poneglyphes. Talvez trechos que ele tirou desses próprios poneglyphes. Porque vamos pensar aqui por um minutinho. Temos vários poneglyphes espalhados por todo mundo. E o Roger encontrou praticamente todos. O Luffy não. O Luffy não encontrou todos. Ele encontrou, você conta nos dedos, quanto o Luffy encontrou tirando os Rode Poneglyphes. Então talvez esse diário possa elucidar pra Robin o que está escrito em todos os outros poneglyphes. E assim quando ela chegar lá por fim, no Rio Poneglyph, em Left Tail. Aí ela já tem um contexto bem formado pra conseguir desvendar tudo. Então sim, acho que faz todo sentido que o diário dele tenha partes escritas com a mesma língua. Não de todo, mas partes com certeza deve ter sim. A gente do Caos mandou uma bem legal aqui. Ele perguntou o seguinte, se o Ace estivesse vivo, ele teria mais potencial do que o Luffy em questões de força. E se ele conseguiria deltar os inimigos que o Luffy já derrotou. Sim, com toda a certeza. O próprio Luffy admite que o Ace é mais forte que ele. Mesmo no início da jornada, lá quando eles se encontram em Alabasta. Além disso, o Ace, como é que eu posso dizer pra vocês? Ele era um prodígio, ok? Ele despertou o seu haki do Conquistador muito jovem, muito. Lá no Terminal Cinza ele conseguiu utilizar o haki do Conquistador. Então ele era um prodígio, ok? Ele tinha tudo pra ser o rei dos piratas com toda a certeza. E eu acho que nesse ponto, se ele estivesse vivo, ele ainda estaria bem mais forte do que o Luffy. Por conta de toda a sua evolução que ele teve. Então com certeza o Ace teria uma força equivalente ou até superior que o Luffy se ele estivesse vivo nesse ponto da história. Vou pegar um aqui lá do Instagram do Bon Jovi Redfield. Caramba, misturou o Bon Jovi com o Chris Redfield. Vamos lá, o Bon Jovi. O Bon Jovi. Ouvi boatos de outro timeskip. Acha provável ouviu algo a respeito? Talvez seria a única forma de Luffy aumentar os seus poderes de toda a tripulação. Pra chegar enfim em Obafo, mesmo derrotar os Yonkos. Bora lá, meus amigos. Eu acho que definitivamente não tem mais timeskip. Não teremos espaço pra outro timeskip. Vou explicar pra vocês já. Alguns acham que talvez a fruta do tempo possa ser utilizada pra mandar, sei lá, Kaido pro futuro. Enquanto o Luffy fica treinando nesse período. Então manda o Kaido daqui 5 anos e o Luffy vai ficar treinando nesse período. Eu acho que não tem qualquer sentido que isso aconteça. Porque você mandou Kaido pro futuro, mas o mundo não para. Muita coisa acontece em 5 anos. Além de ser um deus ex-máquina que eu odeio. Eu acho que o Oda não se utilizaria disso. Porque, conviamos, seria chato se isso acontecesse. Agora quanto a timeskip, por que também não tem espaço? Porque o Oda já deu que temos mais ou menos 5 anos de obra. O que pode acontecer no timeskip, uma mudança de tempo, talvez seja o salto do Luffy ficando muito mais velho. Bem mais a frente no futuro e tal. Mas um timeskip pra treinar somente pra Kaido e Obafi, definitivamente eu não consigo ver acontecendo. Por que? A gente não viu tudo ainda que os chapéus de palha aprenderam no timeskip. Puxem na memória de vocês aí, quando foi que vocês viram alguns dos chapéus de palha utilizando tudo que aprenderam durante o timeskip. O Zoro não lutou com tudo. Sandy não lutou com tudo. Só fugiram lá de Big Mom. Chopper não mostrou nada. Nami não mostrou nada. Robin, Brook, enfim. Eles mostraram muito pouco do que eles aprenderam nesses dois anos de treinamento. Mesmo o Luffy ainda deve ter transformações que não utilizou na sua quarta marcha. Ok? Então não consigo ver um timeskip acontecendo agora nesse ponto do ano. Pra fortalecer, pra enfeitar os yoncos. Muito menos no período de Obafi. Eu consigo ver um salto do tempo com o Luffy talvez chegando em Left Tail. E aí, sei lá, passa-se 10, 20 anos a tripulação bem mais velha. O que eu acho até um pouco difícil. Porque como a história é voltada pro público jovem, geralmente os fãs se identificam tanto com personagens principais e protagonistas mais velhos. Mas é uma coisa que pode acontecer. Tudo depende do Oda. Ok? Quem sabe, sei lá, 5 anos o Luffy bem mais velho. Mas timeskip igual teve ali de treinamento. Definitivamente não ouviu falar nada disso. E eu acho que não vai ter. E espero também que não tenha. Porque a gente não viu nada ainda. Como é que o Oda vai dar um timeskip se não mostraram todos os seus poderes? Eu falo demais, né? Então bora lá. Vamos pra próxima. Quando eu falo de pergunta difícil, vocês vão te falar, viu? O HZ Rei mandou aqui o seguinte. A barreira do Bartolomeu é afetada pela água? Ela poderia virar com o barco? Vamos lá. Não é afetada pela água porque a gente já viu poderes que correram por cima da água. Já vimos o Ice Age do Alkidin. Que ele congelou tudo o mar. Ali ficou uma semana congelada. Já vimos Perospero colocando o seu doce por cima da água. Já vimos o Oven e até mesmo fervendo a água. Então sim, ele pode usar como barco. Vocês tem que entender o seguinte. Os poderes funcionam normalmente em cima da água. Quem perde os poderes é o usuário quando entra em contato com o seu corpo inteiro. Um detalhe interessante que talvez vocês não notem. É que o Alkidin ao utilizar o seu Ice Age. Ele coloca as pontas dos dedos dentro da água. Ok? Então ele esfria a água, né? Porque a sua fruta faz isso. Ela esfria as coisas. E aí com isso ele consegue congelar. Então tem total sentido. O problema é ele aguentar ali o Bartolomeu, né? Ficar com o dedinho cruzado ali enquanto navega pelos mares. Tá bom? Ó, o Ficayam perguntou aqui se Dragon conhece a história do mundo, né? Porque o que motivaria ir contra o governo mundial? E qual pode ser a sua recompensa? Eu vou chutar um pouquinho agora a recompensa. Eu acho que a recompensa do Dragon é a maior de todo o One Piece. Não foi revelada quando mostrou dos Imperadores. E mesmo do Roger. Então eu acho que a recompensa do Dragon quando aparecer vai ser algo ali na casa, sei lá, de 8 bi, 7 bi. Porque ele é um cara que tá nativo há tantos anos aí, enquanto mesmo os Imperadores não se mantiveram tanto em movimento. Ficaram ali nos seus territórios sem fazer muita coisa. E dá pra ver que o próprio Roger, que morreu há 24 anos, não teve sua recompensa superada mesmo pelos Imperadores. Já o Dragon, pô, direto ali, sempre quebrando tabus. Então acho que ele tem a maior recompensa. Acho que na casa de, sei lá, 8 bi mais ou menos deve ser a recompensa do Dragon. Agora, o Dragon conhece a história do século perdido? Eu acho que sim. Ele esteve na execução do Roger, que mostra que talvez ele tenha uma certa proximidade com ele. E ele até cita uma frase do Roger que a gente não viu o Roger citar dentro do One Piece. Que é aquela belíssima frase que aparece no capítulo 100. Existem três coisas que não podem ser interrompidas. E é o Dragon, que quando aparece, aparece aquela frase do Roger de trás. Na verdade ele não cita, só aparece por trás ali, possivelmente ele lembrando. Então é algo que talvez o Roger falou pra ele. E eu acredito que sim. Inclusive o Dragon tem grandes chances de ser um ex-marinheiro. Tem uma arte do filme de One Piece, o filme Z, que aparece um personagem ali muito parecido com o Dragon. Tô deixando a tela pra vocês darem uma olhada aí. Faz todo sentido, até porque o Garp sempre tentou trazer seus parentes pra perto ali dele, pra ficar na marinha. E quem sabe o Dragon durante um tempo não foi o marinheiro. Acabou descobrindo alguma coisa, quem sabe em God Valley, porque ele era um adolescente naquela época. Quem sabe ele não estava ali como um aprendiz. E viu aquela luta de Zebeck e tudo mais com o Roger. Enfim, ali ele aprendeu alguma coisa sobre os Dragões Celestiais ou um fragmento do século perdido. E o Roger pode ter complementado isso ali na sua despedida antes de ser executado. Acho que é uma linha interessante pra se seguir aí com o líder do Exército Revolucionário. Pegar um aqui do Insta lá também. O Gol de Bass perguntou o seguinte. Como seria o encontro de Brook e Laboon? Será o mais emocionante de toda a tripulação? E como vai ser também o encontro de Luffy e Shanks? Olha, eu acho que definitivamente o encontro do Brook e de Laboon, eu estou bem próximo de derramar uma aslata. Um suor masculino dos olhos ali. Porque por causa de Binks, nossa aqui, cara. Sempre que eu assisto aquele trecho, a tripulação dele, é uma parte que me emociona muito. E esse encontro dele com o Laboon, eu acho que vai ser o mais bonito de todos os sonhos realizados pelo Chapéu de Palha. Então eu acho que vai ser muito mais emocionante. Eu acho que o encontro do Luffy com o Shanks talvez seja o mais esperado. O mais hypado. Porque ele foi premeditado desde o início da série. Mas na questão de emoção, assim, de suor, né? Um suor masculino, umas lágrimas rolando. Eu acho que Brook e Laboon certamente vai ser o encontro mais emocionante de todos. VitinhoPG perguntou aqui. Se algum Chapéu de Palha consegue vencer algum dos Almirantes? Que pergunta difícil, hein? É uma pergunta extremamente complicada de se responder. Vimos poucos embates dos Almirantes. Vimos, por exemplo, o Reilig parando o Kizaru. Então sabemos que eles estão meio que equivalentes. Vimos algumas lutas acontecendo lá em Marilford. E eu acho que o Akarnu dos Almirantes é o mais poderoso de todos. Acho que não. Acho que é uma certeza, uma anonimidade entre os fãs. É, sobrando o Fugitora e o Green Book ainda não apareceu. Algum Chapéu de Palha poderia vencer um Almirante nesse ponto da trama? Eu acho que somente o Luffy teria a capacidade, talvez, de fazer uma luta bem equilibrada. Não superior aí, derrotando facilmente. Agora os outros Chapéu de Palha, como o Zoro, por exemplo, e tal. Eu não consigo ver ele derrotando o Almirante por enquanto, não é? Eu acho que o Almirante... O Almirante, eu fiz mais ou menos uma escala de poder uma vez. E eu sempre coloco mais ou menos os Almirantes em uma escala de poder que temos os Imperadores. Aí temos os Almirantes, um pouquinho abaixo depois os Comandantes. Então eles estão acima de Comandante e Onkel, tá? Eu acho que dificilmente algum Chapéu de Palha teria qualquer chance contra eles. Não necessariamente que eles sejam mais fracos que os Imperadores, tá galera? Vamos colocar pelos feitos deles e tudo mais. Que já colocaram toda essa aura, esse hype de que são poderosas, criaturas mais fortes, piratas mais perigosas. Enfim, os Almirantes mostraram muito pouco ainda do seu real poder. E como eles são a força mais poderosa da Marinha, né? Entre aspas ali, tirando alguns heróis, lendas e tudo mais. Eu acho que eles estão, assim, no mesmo nível de Imperadores e tudo mais. Com uma escala de poder um pouquinho só abaixo. Até por conta do que a gente não viu nos feitos. E ainda falando um pouquinho de Marinha, né? O Carlos ainda perguntou aqui se alguém lá da Marinha tem Haki do Conquistador. E tem sim o Sengoku, por incrível que pareça. Ele tem Haki do Conquistador. O Garp ainda não foi confirmado, ok? Mas o confirmadíssimo que tem esse tipo de poder é o Sengoku. Que despertou o Haki do Conquistador poderoso, né? Sengoku, tudo é vendo o vídeo de história dele faz tempo. Já estou com o roteiro prontinho. E eu queria ver mais desse personagem lutando, né? Queria ver mais aí da dupla Garp e Sengoku. Seria muito interessante. Tomara que o Oda se aventure um pouco nessas histórias de personagens. Depois de terminar One Piece. Seria muito interessante isso, o One Shot contando a jornada de Tsuru, Garp, Sengoku, do Dragon na infância, do Zebeck, do Roger. Será que teremos algum ponto da história daquela juventude de Roger chamando o Rayling para virar o mundo de pernas para o ar? O Brook ouviu falar sobre os piratas Roger. Será que teremos mais sobre os piratas Rumbar? Eu queria saber mais aí desse período, vamos colocar aqui dos últimos 100 anos, antes da grande era dos piratas. Seria muito legal ver como é que funcionava essa dinâmica desses heróis, dessas lendas. É uma coisa que eu espero e torço que o Oda se empenhe, se engaje aí depois que terminar One Piece. Cara, uma pergunta bem legal aqui do Ibra, que é o seguinte. Por que o Oden disse que ninguém poderia derrotar Kaido naquela era, naquele período? Sendo que ele era amigo pessoal do Barba Branca, que se soubesse o que tinha acontecido lá, teria esfolado Kaido vivo. Por que ele não chamou o Edward antes ou depois na carta, pedindo para a Tocky avisar Barba Branca? Pode ser um erro no roteiro ou Barba Branca não derrotaria Kaido porque o Barba Branca estava ali no seu auge. Vamos lá, uma pergunta muito interessante que a gente pode destrinchar ela da seguinte forma, Ibra. Por que ele disse que ninguém naquela era poderia derrotar Kaido? Eu acredito que ele se referia especificamente ao país de Wano, ok? Já vou entrar porque ele não chamou Barba Branca também. Mas dentro do país de Wano, o Oden era o personagem mais forte, ele tirando o próprio Kaido. Se ele não conseguia, ninguém mais conseguiria. Por que Tocky não enviou uma carta ou por que não chamou Barba Branca durante os atos de revolução? Porque o Wano é um país fechado, tá? O Wano é um país fechado, não consegue se mandar notícias para fora daquele lugar. Não existem dendem muxes que você pode ligar para qualquer pessoa. Então as notícias dentro do Wano ficam dentro do Wano. E o Barba Branca não iria visitar um ex-membro, o seu recorrente. O cara saiu da tripulação, vai viver a vida dele, ok. Ele está também nas suas aventuras, nas suas jornadas. Então não necessariamente que nos mares de One Piece ninguém poderia derrotar Kaido. Pô, a gente tinha o próprio Garp e Sengoku que estavam na ativa e eram poderosos já, né? Foi mais ou menos na época que eles lutaram contra o Shiki, o Leão Dourado. A gente tinha os próprios atuais almirantes hoje que já também já eram... Estavam em ascensão, o Okji, o Akainu e o Kizaru que já eram fortes. Já estavam chegando ali no seu auge de força. Então é isso, ele se referia dentro do país de Wano. As coisas dentro de Wano, ele mesmo disse para o Roger. Por que o Roger, o Shanks, enfim, não foi ajudar ele a derrotar Kaido? Porque ele disse que os assuntos de Wano eram assuntos do clã Kozuki, ok? Não é um erro de roteiro. O Oda colocou especificamente isso. Que os problemas de Wano são assuntos do clã Kozuki. Ele não queria ajuda de ninguém. E quando ele se referiu a isso, ele se referia dentro do país de Wano. O Taizuki Shimabuko perguntou aqui o seguinte. Se uma Konomi muda o DNA, uma parte do poder pode ser transferida para os filhos, netos e etc. A resposta é não, meus amigos. Quando você tiver essa dúvida se um filho pode herdar os poderes da Konomi, é só você se lembrar de Big Mom e seus 435 filhos. Parece um coelho, né? Big Mom não passou seus poderes para nenhum de seus filhos, perfeito? Então, não tem como ser transferido geneticamente qualquer poder consumido pela Akuma no Mi. Somente a loucura e o sorriso dos D's que podem ser transferidos com a vontade herdada. O Danverson Chaves mandou uma bem legal aqui. Será que a Ema, a espada, foi entregue a Ryori justamente por ela ser mais forte que Momonosuke? Já que a espada necessita que seu usuário seja forte. E a personagem, quando criança, é mostrada mais ativa que o seu irmão. Sim, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que Ryori, inclusive, herdou aquela energia do Oden. O cara que, aos 6 anos, estava em bordéis, em casas vermelhas e tudo mais. E eu acho que Ryori faz todo sentido aquela cena dela dando a voadora no Momonosuke, é fantástica. E ela, eu acho que ela herdou essa parte do Oden. Não foi Momonosuke. Momonosuke é um garoto bem retraído. Mesmo antes da queda de Wanda, a gente vê que ele estava sempre agarradinho com a mãe dele ali. Era mais tímido. Eu acho que ele herdou muito da Tuki. E a Ryori herdou a loucura do Oden. E, consequentemente, com isso, deve ter herdado toda a sua força. Olha que incrível. O Oda dificilmente desenha personagens femininas fortes. E aqui a gente vai, talvez, uma reviravolta. Porque o destaque nas duas espadas, entre a Amai, Nohabakiri e a Ema, foi toda para a Ema. A espada que consome todo o seu poder quando utilizada. Não que a outra também não faça isso. Mas o destaque todo foi em cima da Ema. Óbvio também porque entregaram para o Zoro. Mas se ela tinha esta espada, significa que ela é forte. E eu acho que sim, faz todo sentido. E seria muito legal se ela herdasse essa vontade, esse poder do Oden. Seria magnífico. Henrique Mota mandou uma aqui bem legal e difícil. Como funciona o despertar das Loguias? Vai muito dar licença poética do Oda. Talvez dois exemplos que eu posso dar para vocês de frutos possivelmente despertos de Loguias. Seja a de Akainu e a Okidi, lá em Punk Hazard. A lava não sumiu e o gelo não derreteu. Pode ser alguma coisa relacionada ao clima da ilha? Pode ser. Mas a gente não viu nada parecido. A gente viu mudanças climáticas acontecendo. Não uma ilha que consegue segurar ali os vulcões e a lava sempre ativa. E o gelo que não derrete. Então eu acho que o despertar, óbvio que eu falei, vai dar licença poética. Porque a gente tem o próprio Crocodile, que é uma fruta completamente diferente. Mas nessas partes de elementos, talvez os elementos não sumam, não derreta, não desapareça nem nada. O Crocodile é um bom exemplo de despertar. Aquele poder dele de tirar a água e tudo mais. Com certeza o Croco tem o fruto desperto. Até porque foi ele que deu o primeiro insight. Foi a primeira pessoa que falou sobre as frutas despertas. Então eu acho que se você quiser saber um pouquinho mais sobre despertar de Logias. Você deve ver a Punk Hazard, a Akainu e a Okidi. E também o Crocodile com o seu poder. Tá? Poder muito incrível, diga-se de passagem. Eu estou bem ansioso que ele volte logo aí. Pra gente ver como é que vai ficar. Fora isso, os outros personagens podem ser da forma que o Oda achar melhor. Da forma que ele quiser expandir. Ok? 007Dragon perguntou, quem é o espadachim mais forte? Mihawk, Ryuma ou Oden? Podemos colocar também Silver, Greyling? Eu vou por Ryuma. Ryuma sim, porque o Ryuma tem a simples alcunha de o deus da espada. E nenhum desses outros tem. Ok? Mas é uma boa de uma briga aí pra gente entrar num bom debate, né? Quem é o espadachim mais forte? Mihawk no seu auge? Rayling no seu auge? Oden no seu auge? Ou Ryuma no seu auge? Eu vou pelas alcunhas porque é a única referência que eu tenho. Ok? Eu acho que Ryuma era o mais poderoso de todos eles. Inclusive, nunca, nunca tome espadas com Ryuma. Mas, pra você, qual desses quatro que é o espadachim mais forte? Deixa aqui embaixo, quero saber sua opinião. Acho que é isso, bastante pergunta respondida. Responda aí se vocês querem que eu faça semanalmente. Se a sua pergunta não foi respondida, não fique triste. Mande que uma hora ela aparece aqui. Inclusive, se eu não respondi e você quiser que eu responda, me manda lá no Instagram. Porque lá a gente bate um papo mais direto. Lá eu consigo responder vocês com mais calma. Tá bom? Mas é isso. Galera, espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu e... Jutsu do... Fui.